A Vodafone e a iMatch, com o apoio da Câmara de Lisboa, apresentaram no padrão dos descobrimentos o Lisbon Big Apps. Trata-se de um concurso dirigido à comunidade de developers e startups, que pretende encontrar, desenvolver e premiar as melhores aplicações telemóveis para a cidade. O objetivo, dizem os promotores, é melhorar a vida de todos aqueles que nela vivem, trabalham ou fazem turismo na capital. A apresentação esteve a cargo de Miguel Munhoz Duarte, a iMatch, de Graça Fonseca, vereadora da Economia, Inovação e Modernização na Câmara de Lisboa, e de Henrique Fonseca, da Vodafone Portugal. Na cerimónia, Miguel Duarte Munhoz explicou todo o funcionamento do concurso e processo de seleção. As candidaturas começam hoje, dia 6 de março, e terminam dentro de um mês, dia 7 de abril. Entre o dia 8 e 14 de abril, o painel do júri irá selecionar 15 propostas para posteriormente reduzirem a seleção para as três empresas vencedoras. Graça Fonseca referiu a importância desta iniciativa para a Câmara de Lisboa, salientando que este projeto se insere inteiramente no ponto de vista estratégico-económico que a autarquia tem para a cidade. Esta é uma estratégia para nós muito importante, que é que as pessoas pensem, sintam, e a partir daqui, da forma como pensam e sentem a cidade, possam produzir ideias para a cidade, produtos e serviços para a cidade, que são boas para quem cá está e são boas para quem quer começar um negócio. A vereadora Copelor da Economia e Inovação sublinhou ainda que esta iniciativa tem uma componente muito importante para a Câmara de Lisboa, pois não se trata só de um concurso. Não é só um concurso de ideias para aplicações, é algo mais. Vamos tentar ir mais longe e queremos que, para além da aplicação, surja também o negócio e que aqui também se possa criar, a partir desta aplicação e deste concurso, possam surgir novas startups em Lisboa, que aqui comecem o seu negócio e que aqui criem emprego e que a partir daqui possam também levar o nome de Lisboa para fora, a partir do seu negócio.